OOS Oi e ai e ai pessoal daqui é o Matinés para mais um video Bem pessoal no videozinho de hoje vou vos trazer aqui né um Overwatch, já há bastante tempo Há duas semanas que não trago Overwatch E bem, hoje vou-vos trazer aqui um videozinho, vou já aqui transferir as provas, né? Esta série de CS, o que é que vai consistir? Vou consistir em que, acho que ainda nos faltam 3 mapas, 2 mapas que estão ativos, basicamente, que há uns torneis e isso, que eu quero trazer para esta série, e também mapas de workshop, ainda nos faltam alguns, vou-me focar agora mais nisso, tanto para acabar os competitivos, como nos mapas de workshop, ok? Hum... Nas apostas, pá, eu não tenho nada a apostar, né? Mas posso trazer um video ou outro ainda de apostas, não sei, pois logo sei no futuro, ok? E pronto, basicamente vai ser isso, que eu vou agora trazer-vos aqui, né? Para esta série de CS. Bem, já está aqui, vamos então analisar as provas, né? Não sei se vamos analisar uma prova só, ou se duas, depois já vemos o tempo, que tem ali o cronometro, né? Está a cronometrar o tempo, para o video não ficar muito extenso. E pronto, vamos ver se, digamos, se exceder o limite, chede-se não, dá para fazer mais um videozito ainda. Video não, outra série de overwatches, né? Dentro deste video. Bem, bora lá então aqui ver. Bem, ok, começa a T, certo? Ok, estávamos saltinhos, jogaste, checa-checa, vamos ativar o X-Ray. Vamos ativar este X-Ray Martínez, agora é que eu não sei. Ok, isto é o aquecimento ainda. Não havia sido nada de coisa. Foda-se, minhas, reportaram logo o gajo no aquecimento, WTF, meu, isto não tem lógica. Não há nenhum pulo longo. E fazer o shoulder-peak, né? Decoi está fora. Decoi está fora. Decoi está fora. Decoi está fora. Ok, até agora nada. Decoi está fora. Decoi está fora. Decoi está fora. bom nice shot agora não tenho nenhuma cena não tenho nenhuma cena não tenho aimbot pera ai deixa eu ver não tenho nenhuma cena eu acho que ele está com aimbot pera ai deixa eu ver smoke bling down smoke grenade out ali na deagle o gajo parece que a mira tipo fazia assim depois o gajo tentava desviar nao sei flashbang flashbang octob está ali um the top ele tem um Uma flash Uma flash Está lá um em baixo A banda está lá um Nada Não tem nada Acho que não tem nada Joga bem Tem bomba para ele Por isso é que não se preocupa Deployando flashbang Ele vai explodir Não tem nada Acho que este não Até agora nada Não tem 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 nada Tá sozinho Estou-se a contar para o aluno. Foda-se. Epá, ele contar com estas armas é que eu fico a desconfiar pessoal. Porque a mira parece que vai automaticamente, só que ele está a disfarçar muito bem. Foda-se. Foda-se. Tudo está a ser acrescentado. Foda-se. Foda-se. Oh, viram? A mira forte para cima da cabeça! Epá, humm... Não sei, tenho que preciso ver mais rondas, eu também tenho mais rondas da AW, né? Foda-se. 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 Smoke Eu acho que ele não esta Acho que ele joga bem por todo Checkar as cinas Bang down Smoke Vou rodar para o meio O ali é que não esta Estou a curar fogo Not bad né not bad Flashback Contra-terrorista Contra-terrorista Eu acho que ele não esta a chitar Ele joga bem Agora para chitar acho que não O que vocês acham? Diga para vocês nos comentários Excendio Incendiário Incendiário Floating a grenade E o cara? Deploying flashbank Grenade out Floating flashbank Acho que não, acho que não. Flação de fogo. Explorando a fogo. Mas ai Jesus eu estou todo atrofiado. Após aparece isto assim pelo meio e um gajo pensa que coisa talvez é. É assim, ele o Alec não está a usar. Porque senão o gajo sabia. Por exemplo, está ali um túnel abaixo. Ok. Ele vindo. Mas agora é a tua primeira para a cabeça? Não. Eu acho que ele joga bem. Ele joga bem. Eu acho que ele não está a chitar pessoal. Eu acho que ele não está a usar nada. Há ali umas pequenas desconfianças. Quando ele está com estas armas. O que é isso? Não háться. Temo. Há um brilho. Temo. 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 É pá, acho que não, acho que ele joga bem pessoal, acho que ele não está a chitar. Não, isto não, isto não, isto não, eu acho que não pessoal, eu vou pôr que não, porque a meu ver acho que ele não está a chitar pessoal. É pá, claro que há ali algumas cenas quando ele está da Kappa, de M4, de Desert Eagle, ok? Aí é pá, é para desconfiar porque há ali certos momentos é que parece que ele está a usar o M-Bot. Só que, por outro lado, aquilo pode ser sorte, ou pá, não é sorte, pode jogar bem, ok? Se ele tivesse a usar o M-Bot era sempre, e basicamente há ali situações em que ele não, ou morre, ok? Mas é para ser para despistar, porque há muitos que o utilizam para despistar a cena, ok? Basicamente é pá, mas eu acho que não, acho que ele joga bem, ok? Acho que ele está, ele joga bem, pronto. É assim, se não jogar bem, provavelmente ele vai ter que ser banido, porque vão continuar a reportá-lo. Mas, pá, se ele está a chitar, ele está a chitar muito, mas mesmo muito bem, ok? Está a disfarçar bem, muito bem, é o que eu ia dizer. Está a disfarçar bem. Pá, eu na minha opinião, havia ali momentos em que parecia, ok? Parecia, mas, pá, mas por outro lado não, ok? E aquilo podia ser, tipo, ele a passar por cima, ok? Tipo, a mira, a ir lá, estão a ver, pronto. Mas, pá, eu na minha sincera opinião acho que não, pronto, ok? Acho que não. Eu tomo aqui o contrato de dizer, não sei porquê, mas pronto, eu acho que não. Ele joga bem, ok? Pronto, basicamente é isso. Se houver a hipótese de ele estar a chitar só nesses pequenos momentos em que, pá, eu fiquei uma beca confusa nessa situação, ok? Bem, cá por aqui pessoal, espero que tenham gostado. Vai ficar curto, também já estamos aqui com 15 minutos, não vale a pena estar aqui a meter outro, porque depois geralmente vai passar o tempo e isso, porque já acabaram por aqui o vídeo, ok? Espero que tenham gostado, vale mais para todos e tchau, tchau!